Música Menininha, sai do portão, vem também brincar Vem pra roda, me dê a mão, traz o teu olhar Vou girando na roda, vou cantando a sua espera Quem me dera um dia, esse é o sonho, as cor da primavera Todo dia no seu portão, vejo o seu olhar Bate forte o meu coração, mas não sei cantar Eu pego a viola, faço um verso feito um trovador Quem sabe então você me dê Me dê o seu amor Música 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 Música